Vez no Night Club, mais alto da América Latina, uma das atrações mais renomadas da música eletrônica mundial. O evento acontece no Sky Lounge, localizado no bairro alto e plano Cabo Branco. Os ingressos estão a partir de R$ 70 e serão limitados. Na sexta-feira, dia 2, a partir das 7 horas da noite, no Boteco dos Amigos, acontece o Piseiro do Boa, com atrações de Lucas Aboiador, Edu Vaqueiro e Voz de Menina. Os ingressos estão a partir de R$ 25. A banda Papercute, considerada um dos melhores tributos do Brasil ao Link Park, desembarcará dia 3 de dezembro mais uma vez no After Club e fará um som inesquecível. O show vai acontecer com classificação de 18 anos. Vindos diretamente de Recife, Júlio Galvão e Iago Lopes atracam com o seu show Dois Homens e Meio, dia 3 de dezembro, aqui em João Pessoa. Garantam já os seus ingressos, preços especiais. O show vai acontecer no Snake Bar Clube. Sábado, dia 3, às 17 horas, um dos maiores tecnológicos e fabulosos espetáculos circenses da atualidade, o Circo Mundo Mágico, que está localizado no José Américo, traz um show que vai emocionar e surpreender você, com muita magia, diversão, adrenalina e segurança. Chegue pelo menos com 30 minutos de antecedência. Crianças de 2 a 12 anos pagam meia. Já estudantes também poderão pagar meia entrada e deverão apresentar a carteirinha de estudante. Os ingressos estão sendo vendidos a partir de 15 reais. Também está em cartaz o filme Mundo Estranho. Os Cleides são uma família lendária de exploradores, cujas diferenças ameaçam derrubar a sua missão mais recente e crucial em território desconhecido e traiçoeiro. A classificação é livre e vale a pena para toda a família. Não tem nada igual. Bebe Cleide! O que a líder está fazendo aqui no nosso jardim? O nosso mundo está em grave perigo. Quero que você venha comigo para uma expedição. E aí, minha gente! Gostaram aí da nossa agenda cultural? Coisa boa, né? Eu vou finalizando o nosso programa de hoje. Tem aí um abençoado.